Olha só, continua internado no hospital de base de Rio Preto, o funcionário de um supermercado que foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes pra gente. Joyce, um ótimo dia pra você. A vítima corre risco de morte? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Não corre, não. O homem, ele foi encaminhado até o hospital de base. Ele passou por uma cirurgia, o estado dele é estável, ele está conversando, mas ainda não tem previsão de alta. Segundo o boletim de ocorrência, um casal já havia furtado três pedaços de picanha no fim de semana. Tinham aí a intenção de fazer um churrasco, mas como o churrasco deles ainda não estava completo, eles foram até outro supermercado e acabaram roubando uma faca e também refrigerantes. Mas nesse local eles não tiveram a mesma sorte. Lá as seguranças acabaram cercando o casal e o homem acabou esfaqueando esse funcionário que foi encaminhado até aqui o hospital de base, um homem de 27 anos, portador de síndrome de Dow. O casal então foi detido pela polícia militar, encaminhado para a prisão da DIG. O homem foi depois encaminhado para o CDP aqui em Rio Preto e a mulher para a prisão feminina na cidade de Inhandeara, Marcelo. Então agora esse casal vai ter que ficar sonhando com a picanha atrás das grades. Exatamente, esse churrasco que não aconteceu, mas o detalhe é essa violência, né? Toda essa violência que é claro não se justifica. Obrigado, viu Joyce, pelas informações ao vivo de Rio Preto. Obrigado.